Olá a todos! Nesse vídeo eu vou falar sobre estratégias de pesquisa voltadas para a educação. Eu vou falar de algumas estratégias, vai ser a parte 1 do vídeo, e numa parte 2 vou falar de outras estratégias. Eu vou falar sobre essas estratégias com base nessa bibliografia, num capítulo desse livro, que é específico para a investigação científica nas ciências sociais. A minha fala vai ser sobre pesquisa em educação, então na verdade eu vou adaptar muitos dos conceitos que aparecem aqui para ciências sociais, no caso então para pesquisa educacional. No livro os autores falam de 9 estratégias de pesquisa. Pesquisa bibliográfica, documental, experimental, quase experimental, pesquisa de levantamento, estudo de caso, pesquisação. Mas nesse vídeo eu vou falar somente sobre as 4 primeiras estratégias, bibliográfica, documental, experimental e quase experimental. As demais estratégias de pesquisa eu vou comentar em vídeos subsequentes. Vamos começar falando então sobre a primeira estratégia de pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica, e essa na verdade é uma estratégia utilizada em qualquer projeto de pesquisa para demonstrar que conhecemos o tema e conseguimos situar o leitor sobre o que vai ser tratado no projeto. A pesquisa bibliográfica é então baseada em referências que são publicadas em livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, anais de congresso, entre outros. Importante salientar que a pesquisa pode ter caráter exclusivamente bibliográfico, o que quer dizer que não existe nenhuma etapa de pesquisa empírica em que são realizadas entrevistas, questionários, etc. A pesquisa é exclusivamente baseada na consulta a esses materiais, os livros, periódicos, revistas, etc. O que a pesquisa bibliográfica visa fazer então é explicar um tema sobre a perspectiva de um autor ou talvez contrastar a visão de diferentes autores. Vamos imaginar um exemplo em que tentamos mostrar como o construtivismo vem sendo utilizado e visto na educação pela perspectiva de diferentes autores contemporâneos, usando exclusivamente bibliografias publicadas em livros, periódicos e revistas. Bem, passando então para a pesquisa documental, ela se diferencia da pesquisa bibliográfica, sobretudo porque aqui vamos utilizar documentos como fontes de dados. E esses documentos vão poder ser diários, cartas, documentos arquivados em entidades públicas, privadas, fotografias, filmes, não necessariamente então documentos escritos. Se pensarmos em um exemplo para a pesquisa documental, nós podemos imaginar uma pesquisa que faz uma análise curricular de cursos de pedagogia para verificação da existência de disciplinas relacionadas ao emprego de tecnologias. A terceira estratégia de pesquisa, então, que temos aqui é a pesquisa experimental. É um tipo de pesquisa que tem uma orientação positivista e quando a gente pensa nisso, imediatamente nos vem à mente experimentos de laboratório. Contudo, no contexto da educação, podemos também pensar em experimentos, como em uma sala de aula, em que uma professora pensa em uma nova prática pedagógica e quer verificar resultados a partir da análise de dados, observações, mensurações que ela desenvolve na sua sala de aula. Se percebe, então, que a pesquisa experimental depende de um controle de variáveis, controle da situação, mensuração de dados a partir dessas situações. A pesquisa experimental é muito usada, então, para a identificação de relações causais, relações de causa e efeito, como temos um exemplo aqui, a relação entre uma prática gamificada e o engajamento dos estudantes nas atividades propostas. Uma característica importante na pesquisa experimental é a seleção de sujeitos da pesquisa. Nesse tipo de estudo, testes estatísticos para determinar o tamanho de uma amostra, uma amostra que seja representativa da população estudada, esses testes têm que ser feitos. E isso é uma das principais diferenças entre a pesquisa experimental e quase experimental. Então, vamos falar sobre a pesquisa quase experimental a partir de suas diferenças com a pesquisa experimental. Na pesquisa quase experimental, a seleção da amostra não é feita utilizando os testes estatísticos aos quais eu me referi. A seleção de amostra na pesquisa quase experimental é feita por conveniência. Uma amostragem por conveniência é uma seleção de participantes da pesquisa que eu faço porque eles estão disponíveis. Então, eu trabalho, por exemplo, com uma ou mais turmas de uma amostra. As outras características que nós havíamos mencionado com relação à pesquisa experimental também são válidas para a pesquisa quase experimental. Com uma única ressalva que o controle de variáveis que se tem, que se espera, que se tenha na pesquisa experimental, na pesquisa quase experimental, esse controle é um pouco flexibilizado. Fechamos, assim, esse vídeo de hoje, em que eu falei sobre essas quatro primeiras estratégias de pesquisa, bibliográfica, documental, experimental e quase experimental. No próximo vídeo, vamos ver as demais estratégias de pesquisa que eu mencionei no início. Todas as imagens dessa apresentação foram obtidas do site openclipart.org.